Fala meu querido, professora Angélica aqui ajustando o microfone, mais uma aula gratuita aí, né? Direto do Estúdio do Vale Brasil Concursos para a sua aprovação, para a sua mudança de vida. Você que me conhece, um beijo, toda aula eu vou mandar beijo para você, porque eu sei o quanto você está empenhado, empenhada aí, né? Em ser aprovado neste concurso público, quando a prova acontecer, não é verdade? Pois é, então eu deixo meu beijo para você. Você que está aí também, que não me conhece ainda, que está chegando agora, né? Aqui no nosso canal, muito prazer, sou professora Angélica Vasconcelos de Língua Portuguesa, 13 anos aí, preparando pessoas para fazer concursos públicos a nível nacional, então é com muita honra, tá? Que eu trago aqui hoje vários itens da Língua Portuguesa para a gente poder destrinchar aí, não é verdade? Dentro desse contextinho aqui, muito top de linha, tá bom? Nessa aula de hoje aqui, viu? Então bora lá? Questões de Língua Portuguesa para a sua aprovação, para auxílio aí nos seus estudos, vamos bora praticar então, olha só. Questão de número 1, Polícia Militar do Paraná, vamos bora, olha só. Após leitura do exemplo, partilhar é dividir em muitas partes. Marque a resposta adequada no que se refere à classificação do verbo destacado. Nós temos o verbo aqui, verbo ser, né? E nós estamos aí diante da condição de classificar, não é verdade? Esse verbo que está destacado aí. Então, muito cuidado porque isso envolve regência, tá? Isso é conteúdo de regência, é aquilo que nós vamos abordar num nível muito interessante aqui hoje, trabalhar em cima dessa regência verbal aí para a gente realmente fechar a portuguesa aí nessa prova, viu? Então vamos lá. Verbo ser, tá no presente, partilhar é dividir. Olha só, né? Marque a resposta adequada, a classificação do verbo. Será que ele é transitivo direto? Será que ele é transitivo indireto? Será que ele é verbo transitivo direto e indireto? Será que ele é verbo de ligação ou verbo transitivo indireto e direto? Deixa a professora Angélica dizer para você o seguinte, toda vez que você visualizar o verbo. E logo depois dele aqui, você tem algo que qualifique o sujeito, que faça referência ao sujeito, caracterizando esse sujeito, qualificando esse sujeito, você está diante de um verbo considerado verbo de ligação. Então, muita calma na hora de associar. Você está diante de um verbo de ligação, ok? Porque bater o olho no verbo, logo depois dele, você viu algo que faça referência ao sujeito, que determina o sujeito, que qualifica o sujeito, aquele verbo é considerado um verbo de ligação, ok? Beleza, então. Gabaritamos aí verbo de ligação, questão de número 1, letra de dado. Conferiu? Conferi, Angélica. Ok. Questão de número 2 agora. Vamos associar aí. O que que está tratando a questão de número 2? Olha só. Só precisa de cuidado e paciência. Olha aí. O verbo destacado é classificado segundo os estudos de regência verbal como? Mais uma questão de regência. Professora Angélica disse que nós vamos trabalhar regência aqui no nosso contexto de hoje para a gente poder entender direitinho, ó. Só precisa de cuidado. Quem precisa, precisa sempre de quê? Olha só. Ou precisa sempre de quem? Melhor dizendo, quem precisa, precisa sempre de alguma coisa ou de alguém, viu? É verdade. Quem precisa, precisa sempre de alguém. Então, precisa de quê? Precisa de quem? Então, vamos associar a regência aí do verbo, viu? Beleza, verbo precisar já vai mentalizando. Quem precisa sempre precisa de alguém ou de alguma coisa. Então, o verbo precisar, ele vai sempre exigir um complemento regido de preposição, tá? Beleza. Fazendo a regência dele, né, ser aí o quê? Verbo transitivo indireto. Por quê? Porque o verbo transitivo indireto é aquele que exige sempre um complemento com preposição. Você vai parar no verbo, vai fazer a pergunta com preposição, ó. E a mesma preposição que está na pergunta também vai acontecer na resposta. Ouviu? Beleza, então. Combinado, gabaritamos verbo transitivo indireto, letra D de dado próprio aí para a gente poder, né, gabaritar. Próxima questão aí agora, questão de número 3. Olha aí o que que vamos tratar da regência aí da questão de número 3, que eu já vi que a regência, a professora Angélica já disse, né? Então, vamos lá. Questão de número 3, olha só. De acordo com a norma culta da língua portuguesa, atenção, futuro policial militar do Paraná. Olha aqui. De acordo com a norma culta da língua portuguesa, qual das alternativas abaixo indica a correta regência regência do verbo assistir? Você já viu regência do verbo precisar? Você já viu o verbo de ligação, não é verdade? Agora nós estamos diante da regência de outro verbo, que é o verbo assistir. Olha só. Então, está pedindo qual das alternativas indica a correta regência, né? O verbo assistir. Então, vamos lá. Vamos assistir o jogo na casa da minha namorada? Ixi, presta atenção. O verbo assistir no sentido de ver, de ver, no sentido de ver, ele vai pedir uma preposição aqui depois, ó. Então, você não assiste ao jogo, você assiste ao jogo, tá vendo? Pois é, cuidado, hein? Beleza, está errada, está pedindo qual de estar correto. Vamos lá, então. A enfermeira assiste ao paciente. Escuta. O verbo assistir no sentido de ajudar, olha aí, exige o quê? Um complemento sem preposição. Então, olha só, o certo ali seria assiste o paciente, porque está no sentido de ajudar o paciente, viu? Beleza. Eles não assistiram o espetáculo. Assistir no sentido de ver é a mesma coisa daqui da letra A. Então, tem que ter aqui a preposição, é ao espetáculo. Beleza. A empresa assiste em Petrópolis. O verbo assistir, está correto aqui, no sentido de estar fixo, né, ali, de acontecer ali, de residir ali, tá? Vai estar certinho, ter pedido preposição aqui no caso, né? Aqui nós temos um advérbio de lugar, viu? Assiste onde, né? Reside onde, tá? Então, nós temos aqui, enfim, a letra E. Na letra E, a resposta correta, ok? Beleza, então. Cuidado, então, com a reagência do verbo assistir. Você já viu que tem várias possibilidades aqui. Nós precisamos estar atentos a todas elas, para que nós não erremos em prova, ok? Beleza, então. Questão de número 4 aí, agora. Deixa a professora Angélica te perguntar uma coisa. Você que está aí me assistindo, o professor Angélica está com a voz um pouco ruim, né, porque está agitada aí. O professor Angélica quer saber de você o seguinte, você está estudando de verdade? Está, né? Está se dedicando aí? Sim, sim, né? Pois é, muito bom, viu? E outra coisa, se você está aí no nosso canal, aqui no canal do Vale Brasil Concursos, e ainda não adquiriu o nosso curso, acesse o site do Vale Brasil Concursos. Tem o nosso curso lá, o nosso curso está lá, com preço muito bacana para você. Você não pode perder de jeito algum, viu? Então, é a hora aí, né, de você ainda dar tempo, de você adquirir o curso e estudar muito para essa prova, viu? Pois é, então eu estou te convidando a assistir, a acessar o nosso site e adquirir o nosso curso, viu? E continuar assistindo a nossa aula aqui, porque não terminou não, tá? Vamos lá. Olha só, com destino a Polícia Militar do Paraná. Presta atenção, questão de número 4. Quanto à regência verbal, indique a alternativa que não, não, obedece, não obedece a norma culta da língua. E aí? Não, indique a alternativa que não vai obedecer a norma culta. Vamos ver? Olha só. Aquela questão não agradou aos vestibulandos, faltou um pontinho aqui, né? O patrão informou, agrada aqui, agrada a quem, né? Aos vestibulandos, certinho. O patrão informou os empregados das férias coletivas, né? O patrão informou, quem informa, informa alguém de alguma coisa, está certíssimo ali. O governo aspira, no sentido de desejar, a reeleição, porque reeleição é palavra feminina. Então, aspira a que, no sentido de desejar, almejar. E aqui a gente tem palavra feminina. Então, houve a obrigatoriedade do uso da crase, ok? Beleza, está certo. Ele pagou ao vendedor, certíssimo também, porque o verbo pagar tem a seguinte situação da regência dele. Quando você paga pessoa, né? Você tem que pagar a alguém, ao vendedor. E quando você paga coisa, você não pode ter preposição. Então, ele pode pagar coisa, sendo VTD, ou pagar pessoa, sendo VTI. Então, cuidado até nessa pronúncia que você usa aí, com quem que você vai pagar. Se você vai pagar coisa, o verbo pagar é transitivo direto. Se você vai pagar pessoa, né? O verbo pagar aí vai exigir uma preposição depois dele, bonitinha aí, viu? Como regência certa do verbo pagar, tá? Ok. Então, está certo aqui. Agora, o espetáculo era interessante, mas não lhe assistimos. Deus é pai, né? Assistimos a quê? Ao espetáculo, não é isso? Pois é, o espetáculo era interessante. Não lhe assistimos? Nossa, dá uma confusão danada, né? Então, muito cuidado aí, tá? Porque a gente tem uma condição que não confere, né? Por eliminação até, nós tivemos todas as outras aí que nos dá certinho a condição de prova, né? E por fim, nós temos aí a letra E, gabaritada como incorreta. Não obedece, né? A regência verbal aí não obedece, tá? Não está obedecendo a norma culta ali, viu? Belezinha? Então, tá bom. Prontíssimo ali. Olha só. Agora a gente vai para a questão de número 5. Próxima questão ali, ó. Viu? Fomos todas ali, todas as alternativas da questão 4. Agora a gente partiu para a questão de número 5. Mais uma questão para você poder praticar no que diz respeito a verbo, a regência e olha o que a gente tem aqui agora. Preste atenção. Que permitam alcançar os valores seguros de qualidade do ar para respirar. Assinale a alternativa em quê? Alterando-se o segundo verbo do segmento acima, tenha-se mantido correção gramatical no tocante à regência verbal ou nominal. Então, olha aqui, nós temos que permitam alcançar. E aí tem, ó. Que permitam aspirar, que permitam lembrar, que permitam almejar, que permitam assistir. E aqui nós vamos olhar, né? Foi mantida a correção gramatical no tocante à regência. Olha só. Que permitam aspirar aos valores, né? Não está correto, porque está faltando ali preposição. Por causa do verbo aspirar no sentido de desejar, vai pedir preposição depois. Que permitam lembrar dos valores. Aqui está errado. Por quê? Porque o verbo lembrar, ele só permite essa preposição aqui depois dele no complemento. Se houver pronome oblíquo, aqui dentro do contexto. E isso não aconteceu. No caso, o pronome oblíquo me, né? Que permitam me lembrar dos valores, né? Então, não houve pronome oblíquo aqui. Então, está errado aqui também. Viu? O conteúdo regencial ali, né? O conteúdo da regência, tá? O que permitam almejar aos valores. O próprio verbo almejar, né? Quem deseja, deseja o quê? Então, aqui não aceita. Aceita o verbo aspirar no sentido de desejar, exige preposição depois. Agora, o verbo desejar ou almejar nitidamente, ele não pede preposição depois. Vocês estão vendo, né? Pois é, você está vendo aí do outro lado. Agora, que permitam assistir aos valores seguros. Que permitam assistir aos valores. Pera aí. O verbo assistir, no sentido de ver, vai exigir preposição. Portanto, onde nós temos, né? Mantida a correção gramatical no tocante da regência aí, é nitidamente na letra D de dado. Combinado? Fechou? Então, vamos gabaritar aí. Ok? Beleza. Próxima questão agora, que nós vamos responder aqui. Já, já a gente termina a nossa aula. E aí, a gente vai responder agora a questão de número 6. Olha só. Nós temos aí a questão de número 6. Olha. A chamada educação financeira, cuja oferta hoje depende da estrutura de cada rede de ensino, passa a ser direito de todos os brasileiros previstos na chamada base nacional comum curricular, que é a BNCC. E aí, dentro desse contexto, a gente tem o pronome relativo em destaque. Introduz efeito semântico de quê? Nós temos aí a chamada educação financeira, cuja oferta, né? Destaquei aí agora. Aí, a gente tem aí. Que será que ele introduz efeito semântico de posse e poderia ser substituído por da qual a? Será que ele indica posse e poderia ser substituído por de quem a? Ele indica lugar e poderia ser substituído por na qual? Ou ele indica lugar e poderia ser substituído por em quem? Detalhe. O pronome relativo, agora nós mudamos, mas trabalhamos ainda assim a regência. O pronome relativo cujo ou cuja jamais dá ideia de lugar. Ele sempre dá ideia de posse, tá? Por quê? É cuja oferta. É a chamada educação financeira, cuja oferta é a oferta da educação financeira. Ou seja, da qual a oferta, né? Nós temos aí letra A, porque poderia ser substituído por da qual, né? Então, hoje depende de quem a oferta hoje depende, né? A chamada educação financeira de cuja. Ah, então vamos lá, desmanchar aqui, opa, não é letra A não, é letra B, viu? Desculpe, a professora Gélia que vai consertar. Por quê? Porque a gente tem, ó, de cuja oferta, né? Ou seja, de quem a oferta hoje depende. A oferta depende de quem? Da educação financeira. Então, é de quem a oferta depende, tá? Então, tá aí a forma correta da questão associada aí para você gabaritar e não errar de forma alguma, ok? Pois é. Olha só, deixa a professora Angélica conversar com você. Nós resolvemos aí nossa última questão, né, do que diz respeito aí à língua portuguesa, não é verdade? E a professora quer explicar para você uma coisa. Nós temos muitas, muitas condições fonológicas, morfológicas e sintáticas prevista no cronograma programático, né? E que podem ser condições de prova para a gente. Lógico, a professora Angélica tratou aqui hoje seis questões corrigidas com você, não é? Para, sobre regência, praticamente tudo aí, não é assim? Para que você possa gabaritar. Vale a pena ressaltar que concordância também é condição de prova, viu? O uso dos pronomes relativos, porque aqui nós estamos diante de regência, mas nada nos impede saber entender que nós também estamos diante de uma condição de pronome relativo, cujo ou cuja é pronome relativo, né? E também são condições de prova, tá? Então, quando fala de recursos sintáticos, nós temos os termos da oração, temos o período composto, temos concordância e temos regência. Não somente a regência verbal e nominal, um ou só nominal ou só verbal, mas tudo junto, incluindo o uso da crase, igual nós visualizamos aqui hoje. Quando nós temos os recursos morfológicos, tem gente que fala, professora, mas e esses recursos morfológicos? Quando tratamos recursos morfológicos, nós tratamos todas as dez classes gramaticais, ou seja, nós temos que ter o domínio de todas as classes gramaticais, todas. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, conjunção, preposição, verbo, advérbio e interjeição. Nós temos que saber todas as dez, todas. Sabe por quê? Porque quando nos pedir um recurso sintático, e essas classes gramaticais têm funções sintáticas, nós temos que saber todas para aplicá-las direitinho lá na frente, né? Justamente no quesito ou no item análise sintática, e matar a pau e bombardear, e ser feliz para sempre, tá vendo? Quando nós tratamos recursos fonológicos, né? Porque aqui já não entra muito mais o recurso fonológico, mas nós temos também esses recursos fonológicos em provas, a gente vai entender todo o campo da fonologia, dos fonemas das palavras. Ah, outra coisa também que a professora Angélica quer ressaltar, viu? Então, olha só, você tem que saber todas as classes gramaticais para você poder aplicar dentro dos termos sintáticos, saber toda a análise sintática, né? Pelo menos entender isso tudo aí, viu? Outra coisa, o campo de significação das palavras é de muita valia, é de muita importância, tá? Por quê? Porque esse negócio de palavras sinônimas, né? Propriedade vocabular, não é assim? Palavras sinônimas e antônimas, que envolvem esse campo da significação de palavras também, não é assim? A adequação vocabular, isso é conhecimento que você tem de língua portuguesa, tá? Então, a professora Angélica quer desejar para você excelente estudo, viu? É para estudar muito mesmo, é para você poder gabaritar, é para você literalmente entender que você, né, essa condição nossa de prova aí serviu para a gente poder estudar mais, a gente vai estudar mais e mais e mais e mais e mais, viu? Então, a professora Angélica quer que você estude muito, tá? E realmente, quando você associar, que você conseguir gabaritar, que você ser, que você, ou melhor, que você for aprovado, né, sim, você vai ser realmente valeu a pena todo o esforço que eu tive, viu? Ó, um beijo para você que está aí do outro lado, tá? Fique com Deus e até a nossa próxima aula de dicas, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui. Fique com Deus e até a nossa próxima aula de dicas.